A madruga é foda. A luva do Gui, novinho, dá pra ver que não tá usando muito. Você vê que não pula em nenhuma, né? Nesse sete anos sem jogar. A luva de um goleiro que pula na vó. Ele que pega pênalti mesmo. É um goleiro que joga tijolo pros outros, ó lá. É o outro rapaz. É do Valdir. Valdir, o pedreiro, o Valdir. Essa luva que o Gui usa é pra tirar foto. É só essa mesmo. É só pra media dele. É ele? Lá é ele. Lá é outro. Rapaziada, o vídeo de hoje é o seguinte. Fez o gol, vai pro gol. E a cada defesa, quem tiver no gol, um ponto. Se eu fizer dez pontos primeiro, ganha. Vai acabar o vídeo rapidão, então? Vai não. O goleiro aqui, o goleiro... Essa aí não, Vini. Essa aí é desvantagem nessa aí, pô. Não, mas aí não. Aí depende muito da nossa... Porque tem lembra que tem que chutar também. Depende da nossa qualidade, né? É, goleiro também não chuta. Mas aí se pegar os nossos dez pontos, acaba o vídeo. E quem chutar bola pra rua, perde tudo. Tá foda, Vini. Pode ir embora. Pode ir embora pra casa. Pode ser? Eu vou usar a luva. Então, senhor. O Pes, o cara tá com luva, hein? Perder com luva é feio. Não, mas você falou. Bom, você foi o primeiro a falar aqui, não. Não usou luva, não. Luva! Vini. Pra quê? Se tomar gol, perde um ponto, pô. Não. É melhor. É, pô. Não vai demorar muito, não. Não, mas aí vai ficar perdendo, ganha. Eu vou tirar ponto de todo mundo, aí ninguém vai fazer dez pontos. Ó, Igor, mas eu vou te falar pra você, hein? É o vídeo que é terra. Os caras vão fazer os dez chutes primeiro. Poxa, meu, que eu vou tomar... O jogo ganha os dez pontos já, os caras não vão nem chutar, Zé. Não, a soberba precede a queda. Tá entendendo? A soberba precede a queda. Vai lá. A primeira vez vai tomar logo uma cavada de longe. Se inscreve no canal, deixe seu like. O Instagram do Matheus tá aí na descrição do vídeo também. O meu tá aí. Também, tá fixo, fixado. Tá bem, tá bem. Tá nada, tá nada. Tá nada, tá nada. Não, 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 não. O Igor, brito, underline. Boa, eita, pê. Até o arroba, pô. Receba, cara. É que me deu o Insta. Ó, então, bora. O Matheus vai começar, que ele já tá posicionando. Pô, começar? Pode começar, sim. Eu já vou pro luva, que eu vou fazer gol e já ir pro gol. Bota essa luva aí, que eu já não vou nem dar espaço aqui, viu? Vou começar os trabalhos aqui tão, né, rapaziada, que esse aqui eu tô conseguindo o oi, que é o último. Deixei ele ganhar aí, mas quando eu chego, vou chegar. Fé, louco. Acabou que não vim. Daí, pode ser. Daqui não tem como não, pô. Tem pesadilha sem nada? Que isso, pô? Não, não, o Gui no jogo. Pra quem não sabe, galera, o Gui é profissional. No jogo, quando é falta, ele fala, não, professor, pai, aí tá muito perto. O cara fez a falta. Ele já coloca o time todo na barreira. É, não, aí tá muito perto. Aí não dá, não. É pênalti. Dá pênalti logo. Você conhece a Chapada Nenê versão negra? Eu, meu. Eita peste. Eita peste. Pô, do Matheus. Tá louco, tio? O cara é o busco lá no canto, pô. Eu vou esperar o Matheus tá no gol pra me fazer gol nele, né? Você vai chutar com a luva? Vou chutar com a luva. Matheus, boneiro, vitamina. Matheus tomou, ia. Boneiro, vitamina. Pra começar o vídeo, né? Não tem graça. Você não sabe defender tudo, não é graça assim, né? Pode ir, Matheus. Bora. Perdi minha chance já. Rogério Senna, ele fez um gol em mim, eu passei nele pra devolver, né? Deixa eu ver lá, Gui, como é que tá a posição do Ong. Eita, pé. Tá mais paia, né? E não, agora é chapato. Precisa de muita coisa também, não, rapaziada? É só tirar e pronto. É, eu tô tirando muito não, pode. É, não é o Matheus do gol também, gente. A gente tem que entender. É que é o sinal, é um sinal de Deus pra ser essa bola aqui. Olha lá. Não tem que tirar muito não, pô, sim, rapaz. É só pôr, vem pro pai que eu vou buscar tudo. Eu vou começar a pontuar, né? Eu vou começar a pontuar, né? Não, assim não. Se você sabe focar pro Vinílio, eu vou achar que é babelada. Eu vou pontuar, vou pôr. Todo mundo com um, né? Depois da emoção no canal, né? Começou o vídeo, né? Achei que é só eu que tava no vídeo. Até é louco. Bom dia, rapaziada. Até eu tava entrando aqui já, já. Bom dia, seja bem-vindo pro vídeo. Cara, né? Quando os caras catimam mesmo os limites que tem. Tem que bater no limite. Cara, bem avacalhado mesmo. Caraca, bateu. Tem que respeitar, pás. Tem que respeitar. Que isso, ó. O cara, com o campo passando de... Moleque. Fala de verdade. Ai, caramba. Ele é fala. Ah, não, viado. Que isso, viado. Não, que isso. Tá virando a água. Você é louco. Agora vai ser cinza. Agora vai ser cinza, né? É o Jordan. Isso aí é o mal do Breno. Agora vai ser cinza. O Vini também, no gol também quase não conta, né? O Vini, cê é louco. Pôs a luz, fez a pose danada, mãe. Não, não. Eu tentei, né? Não, não. Tá o quê? Três pra vocês já? Não, dois, 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 dois. E o Gui tá com dois também. Tá tudo igual. Gol no canal? O goleiro, que é goleiro mesmo, não pega nenhum. Caraca, Matheus. Sem graça. Vai anotando aí. Vai anotando mais de gol pra ele, tá? Bom que o Matheus vai fazendo gol e eu chuto nele. Pô, só que eu tô batendo gol. Lembrando disso, viu? Ai! Mais um ponto pro Matheus. Que isso, velho? Seu defesa não é pra qualquer um, não, tá? Eu já fui goleiro quando eu era pequeno, ele não tava mentindo, não, velho. Olha lá, o que que é? Como é que é? É pra qualquer um, não. Quer anota aí? Três pro pai, né? Não, velho. Mais gol, velho. Fiz três gols já, né? Quatro pontos. É, e mais uma defesa, quatro pontos. O que é isso, mano? Pra que agredir? Pra que agredir? Eu tô com três, né? Três. É, isso. Três. Três. Tá com três também, né, Gui? Quatro. É, cara, não. Tá, peste, mano. Que isso. Quatro, quatro, quatro. Quatro, 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 quatro. Igual, tudo igual. Não mandi quatro, não, né? Não mandi quatro, não. Igual quatro. Caramba, é isso aí. Deu tanto de bola, mas quer pegar aquelas lá, ó. Tá bom que é o vinho no gol, né? Aí já é barnazinha. Olha só, menos por ele. Não vou dar a vida. O vinho na vida. Perdeu a chão, caralho, mano. Você é meia bomba, viu? Pediu a sangue de disparar, mas tem que recuperar no gol agora. Eita, peste. Eu não sou a chão de bola do que minha, esse goleiro, não. Como é que é o barulho da bola quando você bateu nela, Gui? É que... Oh, my God, let's go! Você vai, viu? Tá com tudo, quase. Você tá com cinco, tá, não? Ah, não. A Naugui tá com cinco agora, né? Vamos lá, né, rapaz? Vamos botar os trabalhos aqui, né? Fora! Essa bola não faz curva, não, velho. Essa bola não faz curva, não. Eu peço. Agora eu vou apriar, viu? Pra sempre eu vinho, eu vou apriar, viu? É que você tem que ser garantia aí, né? Na sua, né? Eu falei com o vinho de... Beto, meu Deus do céu. O que que tá acontecendo, gente? O que tá acontecendo, gente? Não tem nada, vamos parar. Não, cara. Só escolher. Cinquinho, vou defender do Matheus, tem. Cinco seu, quatro. Quatro, cinco, cinco. Cinco, cinco, quatro, né? É. Ah, vamos de um passe! O vinho nem só acertou o gol. Vamos de um passe! Caramba, mano. Não defendi nenhuma. Tô precisando da luva aí, velho. Mão de palmito. Ó, Zé, a luva acho que atrapalha, viu? Ah, pera aí, volta, mano. O cara é goleiro, profissional. Deve ter sete minutos de vídeo. Até agora, nunca tô... Nunca vi isso. Goleiro, quem é goleiro, vai lá só pegar uma aqui. E eu tô fazendo mais gol com os caras. Por que isso aí, pô? Aí é a pica, velho. Isso aí foi o entretenimento, viu? Aí você entregou pro cara. Isso aí foi o entretenimento, viu? Três, como? Parei. O homem disparou. Quanto que tá o jogo? Ele tá na frente. Sete? Eu achei que ele ia tudo pra lá. Sete? Cheguei, hein? Então, o Matheus vai ganhar alguma coisa aqui, eu acho. Vai ganhar alguma coisa nesse canal. Eita, porra. Oito, o cara vai me correr. Não, não, não. É só defesa. Os caras já... Os caras já empolgam, né? Os caras já empolgam, né? Os caras já empolgam, né? Mas não tem como não, Matheus. Não tem como. Cruzada no ângulo. Ah, que xixi. O oferecimento Flybar. A melhor arena pra o seu divertimento. Vambora. Eita, o teste, ô. Caramba, moleque. Já vou tirar ele dali agora, já, ôi. Não, 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 não. Pega, pega. Pega, pega. Pega o quê? Pega o cachorro. Tá a defesa mais bonito desse canal aqui. Até hoje. E aí, o cara vai lá e acaba com o entretenimento. Tu tem limite também, né? Nove, mano. É só você fazer que acaba. Pelo a porta, hein? É bom que eu tenha se fico na linha aí. Já voltou mancando a paixinha. Que lado é com o mapa. Tô quase infeliz nesse vídeo aqui. Nossa. Vem que agora acabou a... Ah, isso que não dá. Guilherme, excelente. Agora eu vou fazer e vou defender todas. Ah, é? Defendeu, né? Defendeu, defendeu. É verdade. Ele pode ganhar se defender duas seguidas ali. Nossa. Tá lindo. Defender é a sua, porque a minha é a próxima. Não, eu não defendo, não. Ah, meu Deus do céu. É a luva que atrapa e fica coçando. Não tem como você... Perdi o equilíbrio, né, mano? Dá pra cá que ele tá me dando. É que o meu pé meio que dói. Pelo menos eu sou pra fora. Pera aí, Vini. Vai com a mão pra fora. Vai guardar. Pera aí, mas eu vou. Pera aí, passou por você, né? Porque aí, no Vini, é só acertar o gol. Oi, Tupapaz. Eu tô chegando, viu? Tô chegando. Não, Matheus. Imagina ele empatar, pegando açúcar, que doideira. Vamos olhar aqui também, né? A primeira defesa dele é a segunda. Segunda. 15 minutos de vídeo. Segunda, 15 minutos de vídeo. Perguntei, hein, Bolí? O empresário tá bem sombra, rapaz. 15 minutos de vídeo sem editar. Muito vídeo do empresário aí. Acabou. Acabou. Você tem que respeitar, senhor. Você tem que respeitar também, senhor. Tá achando o que, rapaz? Sim. Oh, isso aí, oh. Caramba, eu deito, mano. Esse negócio de luvinha aqui, você é louco. Eu falei, hein? Nossa. Não se empresta pra nada, não, rapaz. O cara, quando o cara tá mesmo aqui, ó. Põe a minha defesa, rapaz. Eu deito, põe a minha defesa do título aí, fazer favor. Põe a defesa do título aí. Põe a defesa, relou a costela no chão. Relou mesmo. Cadê? Engraçou tudo aqui, Gui, Gui, Gui. É louco, tio. É, ué, é isso aí. Mas ganhou. Ganhou. Sem suor, sem ganho. É isso, primeira rodada agora finaliza. Não, primeira rodada nada. Primeira rodada, você é doido demais, vou ter que passar um gelão aqui e acabar o vídeo. Vou perguntar pra vocês, né? Não, mãe, aqui. Não, gente. Coloca a música do Chaves aí, coloca a música do Chaves aí, coloca a música do Chaves aí. É o mal do Benny, né? A primeira vez que ele usou a luva, né? Quando ele falou que treinou com o Enders, treinou com o Alie, jogou no Jaú, jogou no São Paulo. Chico Paul Herbert. Falou que falou que foi com o empresário que se botou aí pra jogar. Rapaz. É isso, rapaziada. Se inscreve no canal, deixa seu like. Tem vídeo aqui todo dia, meio-dia e o carro do ovo tá passando na sua rua. É, louco. Tá passando na sua rua. Tamo aqui na Arena, Flybão, Matheus, sou o grande campeão. Segue ele no Instagram e agora nós vamos fazer uns vídeos assim. É, moleque é foda de verdade. Ele é foda. Ai, cara. Como é que ele é foda? Ele é foda. Ele é foda. O CD é do sério. Tchau, rapaziada.